Olá, pessoal! Eu sou Graciane Saliba e nessa série estou falando dos direitos da mulher. Pra você que é mulher, pra você que busca esses direitos e pra você que conhece uma mulher e que também quer conhecer esses direitos, quer lutar por eles, quer ajudar, quer ajudar a sociedade saber, defender e respeitar os direitos da mulher. Bom, eu vou encontrar agora três direitos que são muito importantes da mulher. Primeiro, eu quero te contar que o artigo 396 da CLT, ele trata do direito à amamentação da mulher trabalhadora. O que quer dizer isso? A mulher trabalhadora, até que o bebê complete seis meses de idade, ela tem direito a dois intervalos de meia hora cada um para a amamentação. Graciane, é muito pouco. Eu sei como é difícil amamentar em meia hora às vezes. Até porque muitas vezes, há muitos bebês que eles só acalmam quando eles estão ali no peito da gente pra poder sentir. É pouco, mas já foi uma conquista que a gente tem que lutar cada vez mais. Se tiver mais, o que eu recomendo que faça? Procure um médico, peça um atestado. Como um bebê precisa mamar de, às vezes, duas em duas horas, às vezes ele tem algum problema que ele precisa desse leite de tempo em tempo. Então, não deixe de procurar um médico pra poder conseguir um direito diferente desse. Mas este já está garantido no artigo 396. Dois intervalos de meia hora até seis meses de idade. O outro direito que eu quero que também você conheça, que muitas vezes não é comentado, é do artigo 389 da CLT. Você sabia que nessas empresas que tem mais de 30 empregadas com mais de 16 anos, que essas empregadas têm direito a ter uma creche para os filhos? Essa empresa tem que disponibilizar uma creche? Graciane, mas isso vai ficar muito caro pra empresa. E isso, inclusive, foi um comentário que eu ouvi uma vez quando eu fui prestar consultoria numa empresa. Quando eu fui comentar com o empregador, que bacana, você tem mais de 30 empregadas com mais de 16 anos? Era uma empresa que tinha 73 mulheres trabalhadoras com mais de 16 anos. E aí ele falou comigo, sim, eu tenho, super orgulhoso, estou contratando mulher. Então você sabe que é importante ter uma creche para que elas possam deixar a criança? Nossa, Graciane, mas aí vai ficar muito caro? Aí não tem como? E aí ele começou a questionar, eu falei, não vai ficar caro. Por quê? Não são todas que vão ter bebê ao mesmo tempo. Não são todas que vão ter o bebê naquela idade. Ele não precisa ter uma creche dentro da empresa. Ele pode fazer um convênio, ele pode, por exemplo, fazer um convênio com o Sesc, com o Senat, com o SESI, com os SES que a gente conhece, ou pode ter uma outra creche conveniada, ou pode dar um vale creche, como eu conheço empresas grandes no Brasil que fazem, em boas instituições, inclusive. Então nesse caso, gente, não é que a empresa tem que ter uma creche dentro, mas ela tem que disponibilizar esse benefício para a mulher. E é um direito que deixa a gente bem mais tranquila, porque eu sempre fico pensando, nossa, com quem eu vou deixar minha filha depois? Com qual creche? Com vai ser um gasto a mais? Não vai ser? Então isso é muito importante a gente pensar e conhecer. E o outro direito que eu quero que também você conheça é do artigo 473 da CLT, que esse para mim é absurdo. Ele fala que a mulher tem direito, sem prejuízo do salário, um dia por ano para acompanhar o filho de até seis anos de idade a uma consulta médica. Gente, vocês acham que até seis anos de idade o filho vai no médico uma vez por ano? E aí eu vou te contar o meu caso. Logo que minha filha nasceu, ela tinha cinco dias de vida, ela teve uma infecção. Seria suficiente eu ter um dia por ano para acompanhá-la? Eu fiquei praticamente dez dias indo no hospital todos os dias, fazendo exame todos os dias, e mesmo nos meses subsequentes eu também tive que continuar fazendo exames. E aí a gente vem e pensa, ah, mas é um grande direito, é uma grande conquista, eu concordo com você, mas é ainda insuficiente falar que a mulher vai ter um dia por ano para acompanhar o filho até seis anos de idade a consulta médica. E o filho de mais de seis anos? O nosso direito não garante, a não ser em convenções coletivas ou acordos coletivos. Fora isso, gente, não garante. Tá aí um bom tema para a gente debater, hein? Em próximos vídeos eu vou até pensar para a gente poder começar a conversar sobre isso. E se a mãe, ela tem direito à maternidade, se ela tem direito a acompanhar ou não esse filho, se ela é responsável por ele até os dezoito anos? E aí? É direito de quem, então? É dever de quem acompanhar o filho? Bom, esses foram alguns dos direitos que eu selecionei para conversar com você hoje. Espero que tenha gostado. Se você gostou, dê o seu like e mande mais temas que você tem dúvida para a gente poder falar sobre os direitos da mulher, para levarmos o nosso debate, para poder crescermos juntos, lutarmos por mais direitos unidas. Mulheres, vocês conseguirão, nós conseguiremos e muito mais que mulheres. A gente vai trabalhar em outros vídeos dos gêneros. Espero que você goste, inscreva-se no canal e eu te espero em outros vídeos. Até mais!